Final do ano, você já sabe como é. Todo mundo que pode vai viajar, visitar parentes, reencontrar amigos. Com isso, as rodovias e os aeroportos ficam bem lotados. Para evitar problemas, fiscalização nas estradas com a Polícia Rodoviária Federal e os passageiros que vão voar de olho nas recomendações da ANAC. A partir desta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas estradas brasileiras. A atenção será voltada para os trechos de maiores acidentes. O objetivo, é claro, é garantir a segurança de quem vai viajar neste período de final de ano. É uma operação que vai do dia 18 de dezembro até 18 de fevereiro. Onde a gente vai pegar toda essa série de festas, de feriados que a gente tem. Ela começa agora, no início do Natal. Ela só vai terminar após o Carnaval. Agora, logicamente, que esse feriado de segunda-feira e o feriado do dia 1º, a gente tem uma atenção ainda maior. A operação faz parte do programa Rodovida, que tem o objetivo de reduzir a violência no trânsito, com ações de fiscalização e atividades educativas. Nós temos as campanhas em rodoviárias. Policiais nossos vão para as rodoviárias para dar uma palavra sobre a educação por trânsito. Nós vamos fazer um trabalho de divulgação também de campanhas educativas, com mensagens pelos vários meios, Instagram, Facebook, sempre procurando passar uma mensagem de educação por trânsito, para conscientizar as pessoas de que é necessário que o comportamento delas seja adequado à situação. Neste período de festas, o governo federal iniciou também uma operação especial nos aeroportos. A Agência Nacional de Aviação Civil vai intensificar a fiscalização em 18 aeroportos estratégicos nas cinco regiões do país. Caso sejam identificados descumprimentos reiterados de normas, problemas sistêmicos, a ANAC vai tomar as medidas cabíveis. Essas medidas podem ser medidas preventivas, aplicação de sanção de multa, ou outras medidas administrativas. E já estão disponíveis nos principais aeroportos brasileiros QR codes da ANAC. Esses QR codes estão em áreas de grande circulação, como balcão de check-in, totem de autoatendimento, áreas de restrição de bagagem e várias outras áreas nos aeroportos. Os QR codes remetem à página da ANAC e ali o passageiro pode encontrar informações muito completas, muito detalhadas sobre os seus direitos e as suas responsabilidades.